Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou colocando óbvios porque fica muito sol, graças a Deus, né? E a gente começa aqui na primeira parada já do passeio, porque hoje nós estamos indo conhecer a praia do Morro Branco, tá? Essa é a primeira parada em direção à praia, é para a gente conhecer as rendeiras. É um ponto super tradicional aqui do Ceará, e a gente vai conhecer juntos, tá? Aqui é um lugar que vende muitas rendas, a maior renda do mundo. Peça de renda se encontra nesse lugar, assim como muitas lembrancinhas, muitas lojinhas, e vocês vão conhecer conosco. Então bora lá! Gente, ó, aqui vocês acham de tudo um pouco, tá? Desde coisinhas de comida, tipo castanha, pimenta, essas coisas típicas do Ceará, quanto coisinhas para você lembrar de lembrancinha, tá? Para a sua cidade de Natal. Então aqui a gente encontra muito dessas coisas para lembrancinhas, ou garrafinhas, que é típico do Morro Branco. Morro Branco é uma praia que tem areias coloridas, né? Conhecida pelas areias coloridas. Nas Faleshas. É, nas Faleshas. Então tem muitas coisas as garrafas, assim, que é feita das areias de lá. Tem muitas lembrancinhas, assim, ó, típicas ali de... Fortaleza, né? Então tudo que você precisar de lembrancinha, você encontra aqui nesse lugar. Gente, aqui a gente vê a maior renda do mundo que fica aqui na Tendeira e tem exatamente 1.780 metros de renda. E a produção não para, já é a maior renda do mundo e elas continuam a não fazer de uma renda. Maior renda do mundo? Nossa. Vai ser a maior renda do mundo, de 2.000 metros. 2.000 metros? Hoje ela tá com 1.780 metros. Nossa meta é fazer 2.000 metros. Gente, show de bom. A gente entrou no Rancho Brasil, daí é o troféu. Olha o troféu do Rancho Brasil. 1.200 metros. É, nós temos. 1.200 metros, gente. E atualmente já tá com 1.780 metros. Nossa meta é fazer 2.000 metros. E bora conhecer o restante. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, olha que legal. Aqui é a parte das areias coloridas, para a gente levar de lembrancinha, garrafinha, enfim. E ó, essas daqui são algumas das areias. São naturais, o que é artificial são as areias verde, azul e roxo, que eles usam areia branca com corante para fazer essas cores. Mas todo o resto é natural. Isso aqui está em construção e olha que arte linda que eles fazem. Gente, então nós passamos já da feirinha, que eu já mostrei para vocês. E agora a gente consegue ver a praia ao fundo e o letreiro de Morro Branco, que a gente não pode deixar de tirar foto nesse lugar, né? Maravilhoso. 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 Tchau, tchau. Gente, estamos chegando nas falésias e a gente vai mostrar tudo pra vocês. E o caminho de lá é um caminho cansativo, né? Então, embaixo do sol, a gente recomenda muito vocês trazerem uma água, algo do tipo. Mas assim, a vista recompensa muito, porque todo lugar que você olha aqui é lindo, sabe? Todo lugar é um lugar propício pra uma foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, era pra gente descer um pouquinho antes, pra tomar um banho de mar, mas lá a maria estava muito alta. Então, os buguiças decidiram vir pra esse trecho, né? É um trecho bem bonito também. E tem essas pedras, né? Porque aqui é típico dessa região de Morro Branco. E o mar também é maravilhoso. Já dá pra ver daqui que a água é bem transparente. Chegamos aqui na ponte da juventude dos carecas. Toma no seu careca, não se expulsiona. Mas é isso aí, pessoal. Ponte da juventude dos carecas. Ponte da juventude dos carecas. Ponte da juventude dos carecas. Ponte da juventude dos caras foramingturas. Foi no cabelo. Ponte da juventude dos carecas. Ponte da juventude dos carecas. A gente está muito perto da linha do Equador, então aqui é muito, muito quente. Sim, muito quente, muito bom. A gente já está aqui com o grão queimado, com o solar bastante, mas não sei se está tudo bem diferente. Estamos aqui na Lagoa de Uruaú. Uruaú, Uruaú? Uruaú, Uruaú, sei lá como fala. E aqui também é bem bonito, porque a água é bem transparente. A gente vê aqui as redinhas para tirar foto, igual tem gerir. Tem também essa balança para tirar foto, que é lindo. E uma coisa que eu achei meio bonitinha, mas cada um cada um. A areia é tão mole, mas tão mole que parece uma mole, sei lá. Pisa para eles verem aqui, olha. Vou fazer aqui para vocês verem. É diferente, né? Está vendo? É bem legal. Parece uma amoeba real. E tem umas coisas verdes na areia que a gente não sabe o que é. Enquanto, essa é a famosa Rete do Jorge, né? Essas áreas que a gente ficaram conhecidas lá em Geri. O Geri foi o primeiro lugar que criaram as fotos na água. E aí depois os outros lugares começaram a focar também Então tem aqui na Lagoa que a gente foi ontem e tem um dia também Agora temos um balanço de coração aqui Tudo ponte que você vai tem um balanço e tem um coração É bem engraçado porque todo lugar tem um deles Gente, e aquela lá, aquela parte que a gente mostrou apenas um pouquinho Porque assim, a Lagoa ela é imensa Além daquela parte pra tirar foto Tem muitos outros lugares muito instagramáveis Tem interação pra tirar foto Tem também mais uma balança lindíssima pra tirar foto Muitas e muitas redes E você que gosta de tomar uma bebidinha Mesmo que seja desde uma água de coco até uma caipirinha Aqui tem também, tá? Uma barraca que vem de caipirinha, caipirosca, água de coco, água normal, refrigerante Então é bom pra você vir aproveitar e curtir muito o seu dia Gente, e a última parada é esse lugar Aqui a gente parou pra ver as erosões, tirar umas fotos muito bonitas Era pra gente ter parado na gruta também, né? Lá embaixo Mas a maré tá muito alta e não foi possível, tá bom? Mas ficam aí com essa vista maravilhosa dessas erosões, dessas pedras Esse mar aqui atrás E espero que vocês estejam curtindo muito o passeio junto com a gente Gente, o passeio de bug acabou A gente chegou aqui na praia Na verdade é o restaurante onde a gente vai ficar em Morro Branco, tá? Aqui a gente vai almoçar, vai curtir muito o dia E voltar só no final da tarde Chegamos Vamos conhecer agora o local que a gente vai ficar Gente, e como a gente tá com o guia Vocês ganham essa pulseirinha aqui Que no caso é acesso livre Por todo esse local que a gente tá Então a piscina a gente pode usar gratuitamente Se você tiver criança, você pode usar também Ali a parte superior Ó, e esse local ele é acima da praia, tá? Do nível da praia Por quê? Quando a maré sobe, ela leva tudo Porque a maré vem muito forte Por isso que esse local, esse restaurante É feito acima do nível, tá? Gente, ó O restaurante que a gente tá Chama restaurante Hotel das Falésias, tá? E a gente vai mostrar um pouquinho aqui o preço pra vocês Pra vocês terem uma noção É, o nosso guia deixa a gente aqui nesse local Então aqui tem os tiragostos Que é tipo minis porções, né? Tem porção de macaxeira, queijo Camarão e muito mais Saladas, pra quem é fitness Que não é o nosso caso Peixes e frutos do mar, ó É o valor bem Ok Ok, é Toda Fortaleza tem essa média de valores Aí aqui continuam os peixes e frutos do mar Tem massas também, né? Pra quem gosta de comer massa Algumas guarnições Sobremesas Carnes Nós pedimos o último Que é o filé mignon ao roqueforte Isso aí Tem as aves também E aqui tem as bebidas, né? Então tem bebida quente, pra quem gosta E tem as bebidas geladas, né? E coquetéis E é isso Agora Só aproveitar e saborear E a gente vai contar pra vocês Se tá gostoso ou não Gente, a comida chegou E olha que delícia Isso aqui É um filé mignon, tá? Isso aqui ao redor É purê de batata E era pra vir arroz branco Aí a gente pediu A gente pediu pra trocar Pelo baião de dois Aí veio o baião de dois Que é uma delícia, na moral Baião de dois é tudo de bom, gente E agora bora experimentar, né? Porque a cara tá boa A cara tá uma delícia Gente, olha que bacana A gente desceu aqui Pelas escadas da Barizane A gente tá na praia É a coisa mais linda Mas eu falo nesse vídeo A coisa mais linda Porque é, né? Essa daqui Olha que bacana essa pedra Primeiro Tem três cores de areia Nessa pedra, né? Como a gente pode ver Tem desde a vermelha Essa mais clarinha Essa aqui que é um tom de verde Muito, muito legal E o mais legal aqui É que a gente consegue ver Água doce caindo Direto da ponte A ponte aqui em cima, né? E aí a água doce escorre E cai aqui Olha que legal Transparente, transparente Muito gostoso Uma delícia, gente Gente, dá pra ver minha cabecinha aqui Mas agora a gente tá curtindo a cozinha Aqui do restaurante Que é uma flor usada E é isso Muito obrigada Que vocês assistiram Esse vídeo até aqui Estamos finalizando o vídeo Se vocês gostaram Dêem muito like Se inscreve no canal E coloca aqui embaixo Opa Coloca aqui embaixo Sugestões O que vocês querem ver aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Tchau